A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Este desabafo é uma tentativa para me fazer sentir melhor, a minha vida tem estado uma miséria, mas verdadeira miséria, sinto-me sozinho, isolado, hoje sem dúvida é um dos piores dias da minha vida, por quê? Porque cada vez mais percebo que a minha vida é uma comprometa farsa, nem sei por onde começar, mas olha, nem sei por onde começar, eu tenho vários amigos, mas só dois ou três é que eu sei que são mesmo meus amigos. As outras 80, 100 pessoas que eu chamo de amigos, são os falsos, que nada querem saber de mim, eu nunca fui muito bom a socializar, mas fui conhecendo algumas pessoas, por assim dizer, certas e pronto, lá conheci gente, mas eu sei que não posso confiar em ninguém e também sei que eles estão um pouco preocupados para o que me acontece ou deixa de acontecer. Se eu morresse hoje, se eu morresse hoje, veja bem, se eu morresse hoje, só a minha família iria sentir falta de mim, somente a minha família e ninguém mais, eu tenho 19 anos, sou jovem e a minha vida está uma nhaca, uma nhaca, não estudo há quatro anos, a ala desses meus amigos, um daqueles tais três que eu referi acima, já não fala mais comigo, porque eu fui um otário e devido a influências fiz uma maldade a esse meu amigo, eu cada vez mais sinto que nesta minha vida a única pessoa que existe sou eu, verdade, eu percebo que nesta minha vida a única pessoa que existe sou eu e que todos querem que eu desapareça, desapareça, que eu suma, que eu desapareça, mas o pior para mim, não são amigos, mas sim a saudade de ter alguém ao meu lado, para eu poder amar, chorar, rir, sonhar, eu sei lá, tudo, então faz falta uma companhia feminina para eu poder amar, chorar, rir, sonhar, sei lá, tudo, mas nem sei o que se passa comigo, parece que eu afasto as mulheres de mim, olha aí, impressionante, impressionante, parece que eu afasto as mulheres de mim, eu há um ano atrás, conheci uma rapariga que eu sei que é ideal para mim, eu faço qualquer coisa por ela, juro, eu faço qualquer coisa por ela, aliás, já fiz muita coisa por ela, nunca nenhuma rapariga me tinha deixado nesse estado, nós no momento somos grandes amigos, porque o que parece, ela não quer deixar passar isso, mas só que depois dá-me pistas que sim, quer qualquer coisa comigo, somos bons amigos, dá a impressão que não quer nada, dá a impressão que quer despistar, mas ao mesmo tempo dá-me pistas que sim, que quer qualquer coisa comigo, vai entender as mulheres, vai entender as mulheres, hoje tive o dia todo com ela, sim, hoje eu tive o dia todo com ela, mas eu só sentia que ela estava comigo, por favor, sabe quando você está com a pessoa, e você sente que aquela pessoa está contigo, por favor, por dó, por piedade, até que depois ela despachou-me, usando a desculpa que ia para a casa de uma amiga, lhe dar um beijo, e depois ia para a casa das avós, olha, eu vou dar uma saídinha agora, sabe, eu vou na casa de uma amiga, eu vou lá dar um beijo nela, e depois eu irei para a casa das avós, eu sinto que o meu amor não é correspondido, e há um ano que larguei toda a minha vida para me concentrar nela, anulei a minha vida, anulei totalmente a minha vida para poder me concentrar nela, deixei de sair à noite, nunca mais saí, deixei de sair à noite, deixei de conhecer novas raparigas, e também de curtir com alguma rapariga na noite, ou seja, larguei mesmo tudo para poder estar com ela, e depois venha saber que ela brinca com a minha cara, nesse tempo todo, em que me dava esperanças, estava brincando comigo, estava zoando com a minha cara, estava brincando comigo, sinceramente, sinto-me cada vez mais a entrar numa depressão, e que tão facilmente não irei conseguir dar a volta, eu morro de medo, de entrar nessa depressão e não conseguir sair, eu não consigo nada, amigos falsos, rapariga que eu amo, brincando com a minha cara, zoando com a minha cara, tenho medo de ficar sozinho para o resto da minha vida, eu morro de medo, é pavor de ficar sozinho para o resto da minha vida, eu sou uma pessoa que adoro amar, adoro cuidar de uma pessoa que eu ame, sei lá, sou daqueles que para mim, uma relação é tudo, nunca maltratei as minhas namoradas, nunca tratei mal nenhuma mulher, eu respeito as mulheres, mulher, mulher, é coisa fundamental na minha vida, eu amo as mulheres, mas nunca tratei mal nenhuma delas, por que então que elas se afastam de mim, por que? Alguém pode arriscar um palpite? Por que que elas se afastam de mim? Aliás, muitas já me disseram que eu sou um homem antigo, é, já me disseram que eu sou um homem antigo, e que já não se fazem muitos assim, mas agora, olha, as raparigas de hoje, em dia, não querem saber disso, não, 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 de jeito nenhum, embora que eu aparenta ser um homem antigo, é, né, mas agora as raparigas de hoje, em dia, não querem saber disso, querem o gajo, querem o gajo, né, mais pausado, olha gente, não é nada contra vocês, não, não é nada contra vocês, mas eu sinto-me tão sozinho, que eu estou a desabafar aqui no canal, quem vai publicar esse meu desabafo para pessoas de outros países, eu, nesse momento, devia estar, era com um amigo ou amiga a desabafar, ou então mesmo a pessoa que eu amo, mas infelizmente não tenho ninguém assim, e não sei mesmo o que fazer, não, se eu tivesse amigos, bastante, amigas verdadeiras, aí seria fácil, mas eu não tenho, eu sou uma pessoa solitária, apesar da minha pouca idade, sou totalmente solitário, a impressão que dá que eu afasto as mulheres, mas, sabe, você arruma alguém, está ali, naquele bate-papo, naquela amizade, naquele carinho, está namorando, mas você percebe que a pessoa está brincando com a sua cara, não quer nada sério com você, ilude você, como eu preciso de alguém que seja sincera comigo, que me ame de verdade, porque eu, quando estou com alguém, eu me dedico, eu chego a anular a minha vida para me dedicar a esse alguém que está do meu lado, eu sou um homem romântico, eu sou um homem carinhoso, apesar da pouca idade, 19 aninhos, mas não dou sorte com mulheres, não, não dou sorte, elas ficam brincando comigo, ficam zoando com a minha cara, eu ali, todo focado naquela relação, naquele amor, ou naquele carinho, mas elas não correspondem, se imagina a minha situação, então eu fico ali tão triste, eu querendo alguém para amar, para conversar, para sorrir, para desabafar, tem alguém para passear com você, alguém para você chamar meu amor, estou aqui, alguma mulher que te espere, não, não tenho ninguém, em lugar nenhum, se eu morresse hoje, ninguém iria sentir falta em mim, a não ser a minha família, como eu gostaria de ter amigos verdadeiros, como é que eu gostaria de ter uma mulher, que eu chamo de rapariga, para me amar, para me ouvir, para me dar carinho, para que eu possa beijá-la, abraçá-la, sentir o seu calor verdadeiro, calor feminino, que faz tanta falta para um homem, eu aqui, solidário, totalmente sozinho, totalmente solidário, será que um dia eu encontrarei alguém que me faça feliz? Será que eu nasci com carma, em ser solidário a vida toda, não encontrar ninguém, para que eu possa amar, e ser amado também? Alguém arrisca um palpite aí? O que eu devo fazer? Me orienta então, por favor, o que eu devo fazer para conquistar uma mulher que me ama de verdade? O que eu devo fazer para ser feliz no amor? Será que a minha sina é ficar solitário a vida toda? É morrer sem ninguém do lado? Sem nenhuma mulher para chorar? Em cima do meu corpo? Como eu gostaria de poder amar? Como que eu gostaria em poder ser amado? Quanta falta me faz um amor verdadeiro? Como eu queria agora, nesse momento, ter alguém, para eu chegar e dizer amor? Amor, eu te amo, amor, você é a mulher da minha vida. Como eu gostaria em poder ser feliz no amor? Eu gostaria muito que vocês me ajudassem, você é amiga, por favor, me ajude, de qualquer parte desse mundo, me ajude. O que eu deverei fazer? Que atitude eu deverei tomar para ser muito, muito, muito feliz no amor? Obrigado por narrar o meu relato e obrigado a todos que me deixarem opiniões que possam me ajudar. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.